Rafael da Mídia, divulgando as melhores Cé Lucas, boquinha pai Toda noite eu te ligo pra saber onde você está Quero te encontrar de novo, baby Você me deixa louco, tá me fazendo te bobo Quero sentir o seu corpo de novo, baby Do jeito que me amou, do jeito que sentou Fez eu querer de novo, baby Do jeito que me amou, do jeito que sentou Fez eu querer de novo, baby Cé Lucas, boquinha pai Mais uma nossa MX no beat, balança, balança Tá gostoso Toda noite eu te ligo pra saber onde você está Quero te encontrar de novo, baby Você me deixa louco, tá me fazendo te bobo Quero sentir o seu corpo de novo, baby Do jeito que me amou, do jeito que sentou Fez eu querer de novo, baby Do jeito que me amou, baby Do jeito que me amou, do jeito que sentou Do jeito que sentou Fez eu querer de novo, baby Fez eu querer de novo, baby Fez eu querer de novo, baby Do jeito que sentou, fez eu querer de novo, baby Do jeito que sentou, fez eu querer de novo, baby Do jeito que sentou, fez eu querer de novo, baby Do jeito que sentou, fez eu querer de novo, baby Do jeito que sentou, fez eu querer de novo, baby Oh, 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 oh